A Carfast Premium Rentacars, empresa de referência no lugar de automóveis em Portugal, disponibiliza agora, em parceria com a Express Class, Maia e Famalicão, uma alargada frota de viaturas e de serviços, que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. Na Express Class, empresa especialista na reparação e substituição de vidros para viaturas, já pode fazer o aluguer de uma viatura Carfast, de forma simples e rápida. Encontro-nos em Famalicão, junto ao McDonald's e na zona industrial da Maia, junto ao Novo Banco. Express Class, representante de Carfast, em Famalicão e na Maia. Terceira vez campeões mundiais de 10 danças e pela segunda vez em Famalicão. O par da Dinamarca, composto por Bjorn Beach e Ashley Williamson, foi de novo coroado pela prestação regular nas provas de Standard e Latinas, apesar de contar com uma concorrência mais forte, nomeadamente do par segundo classificado, os italianos Mario Cessinati e Rosario Messina. No Famalicão dança, os tricampeões mundiais disseram adeus à competição da melhor maneira. Eu me sinto tão feliz, é fantástico, e claro, muito cansado no corpo, mas realmente, muito bom, foi um prazer de dançar aqui. O público foi incrível, uma ótima atmosfera, uma ótima organização. Uma ótima música também, a música foi fantástica. Além do campeonato do mundo de 10 danças em profissionais, o Famalicão dança, organizado pela Academias em Dança, foi também palco de competições nacionais. Este ano teve a novidade, além do campeonato do mundo, teve o campeonato nacional de sub-21 nacionais, portanto, representou Portugal no campeonato, vai representar Portugal no próximo ano na modalidade, no sub-21. Teve a final da taça de juventude e de juniors 2 open, portanto, acrescentou ao ano passado. E teve um circuito que foi o último e que definiu também o campeão nacional de circuito para representar Portugal no próximo ano. Foi um brinde receber o segundo mundial em Famalicão, foi um brinde fazer o término da carreira de um grande par de dançarinos, e por isso a Federação Mundial também o homenageou neste nosso campeonato. O Famalicão ficou no coração deles para sempre, portanto, fizeram uma carreira de sucesso até hoje, hoje deixaram de dançar, portanto, face ao número também de pares nacionais que nós tivemos presente, também foi um sucesso muito grande, tivemos mais de 220 pares, portanto, só temos a estar agradecidos a todo este sucesso que obtivemos este ano. Num patamar já considerável da dança desportiva em Portugal, a Gindança não pensa tirar o pé do acelerador. Ainda não podemos divulgar, porque não temos certeza absoluta, mas temos uma candidatura em curso para duplicar uma competição em Famalicão, no dia 31 de outubro de 2020. O dia temos, a competição ainda não está aprovada, mas está à data marcada. Apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, o Famalicão Dança recebeu cerca de 400 participantes nacionais e internacionais.